Deixa eu ver se tá gravando realmente o meu, eu sou o Dário Eu tô aqui na rua Senhor do Bom Fim Na estrada de terra como vocês estão vendo Né, é uma estrada de terra Eu vim aqui mostrar um BO muito grande Qual que A gente tá tentando resolver a situação Só que, porém o vizinho não quer resolver, né Então eu tô mostrando aqui, ó Aqui nós temos esse terreno aqui Tá vendo esse terreno aqui Esse terreno aqui a gente vai construir uma casa aqui Né Daqui pra esse ano O rapaz, que é meu irmão, ele vai construir uma casa aqui O material dele já tá tudo aqui A gente vai colocar o areia, terra, essas coisas, né E nós temos esse BO aqui Que é esse esgoto que tá passando aqui no terreno Né, como você pode ver aqui, ó Aqui fica dois carros aqui Pode ver que o lamaçal tá aqui Ele passa aqui nessa rua aqui também Tem aqueles dois carros ali que ele fica estacionado aqui Né, até a casa ficar pronta Né, e tô mostrando aqui O terreno aqui é de Maria Helena, né, a minha mãe E tem esse cano aqui Que o vizinho aqui, ele não quer remover esse cano Né, como eu tô mostrando aqui Esse cano tá aqui, nesse terreno aqui Não foi pedido autorização pra colocar esse cano aqui Esse cano tá prejudicando o terreno Tem essa casa aqui do lado, que é de Naelson, né Como a população de Tremedal conhece Naelson aqui O filho dele fica doente Por conta desse esgoto aqui Eu conversei com o vizinho pra resolver essa situação O que que ele poderia fazer em questão de tirar Remover esse cano aqui de esgoto Só que ele falou que ele não quer resolver Né, ele falou que não vai tirar Então a gente vai entrar na justiça, né Pra ele tirar como obrigação aquilo ali, né Porque foi colocado o cano induzido Sem permissão das pessoas aqui E tá atrapalhando não só o terreno aqui Esse esgoto aqui Como tá atrapalhando também a casa da vizinha Que tem uma criança de dois anos, né E tá atrapalhando aqui também a rua Porque conforme o esgoto passa daquele cano de lá pra cá Ele passa nessa rua que também fica A rua fica com mau cheiro Então, esse vídeo aqui é pra mostrar que O cano tá ali, o vizinho ele não quer